E eu sei que eu nunca comprei Mas hoje é que há legal E a hora se o pôr e o pôr em mim Porto Ángel, Cabo, Texas Seguid chamando que o propósito de Álvaro Venimos Vengo a pedir de perdón Vengo contigo a llorar Vengo a darte el marzo O porquê me disse mal Eu fui o equivocado Eu fui o que nunca comprei Eu sou o que há pegado E agora eu sou o pôr em mim Escucha, mujer Descubre como sou Olvídate de ayer Para vivir hoy Acepta como tú Olvídate como sou Olvídate de ayer 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 Olvídate de ayer